Música Esse é o Iago, tá de frente Aí o Iago vai carregando, enviada de bola Esticada, vai sair o Ronaldo Capocinho rolando Ainda posse de bola com o pau do Céssio GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Céssio Rafael Bonfim, de costas para a marcação De volta com o Wagner, levantamento Toque de cabeça GOOOOOOOL Tem contra-golpe do Havaí Na entrada da área vem um chute Na trave, olha o rebote GOOOOOOOL O do Havaí Música Música Tira lá no pau Ronald Domina e encara Vai para o cruzamento Passou pelo Renan, vai sobrando o Rafinha Olha a chance, ele bate para um GOOOOOOOL 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 Do Botafogo Rafinha Boa passagem pelo lado direito Gabriel pegou, puxou para a canhota Bateu para o gol Desvio lá dentro GOOOOOOOL Do Paraná Queito, é seleção Torcedor é isso Cruzamento vem centrado Lá dentro GOOOOOOOL 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 Da Chape Ajeitou, Murilo Rangel Está de frente Eduardo Person Murilo Rangel Rafael Costa Pé esquerdo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Guarali É dele É de Rafael Costa Os 28 do primeiro tempo Caio Dantas respira fundo Vai partir para a bola Vai caminhando Pé direito GOOOOOOOL Do Sampaio Filipe Ferreira De canhota Mais uma cobrança Na entrada Da pequena área De cabeça Para o gol GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Cuiabá Gol do líder Da Série B Bravo Mais uma boba time E ai Hahah Mas Paris ку